Música Nesta segunda-feira, dia 21 de novembro, foram iniciadas as audiências públicas da Lei Orçamentária Anual, a LOA. A secretária adjunta de assuntos jurídicos, Karen Silvia Frade, apresentou um orçamento de 53 milhões de reais para o próximo ano. Desse total, 63,5% é destinado à folha de pagamento e 26% à manutenção de serviços jurídicos. Após questionamento do vereador D'Agostino, do PV, sobre os devidores do município, a procuradora-chefe da Procuradoria Especializada do Executivo e Contencioso Fiscal, Cecília Talares, informou que, segundo dados da Secretaria de Finanças, a Prefeitura teria para receber 5 bilhões e meio de reais. Cerca de um milhão de processos estão em andamento, sendo que os mais antigos são de 1988. Música Música